A festa começou pertinho dali do Pacaembu, para um deles era também um adeus. Pô, fico muito feliz de chegar nessa minha última copinha e saber que continua. As duas maiores torcidas do país nunca haviam se enfrentado numa decisão. Uma expectativa gigante dos dois lados, mais de 30 mil pessoas nas aqui marcadas. Para eles, a chance...